Onde estiver, espero que esteja feliz Encontre seu caminho, guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido É, uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim Como eu penso em você Onde estiver, espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É dúvida da sua fé Eu vejo a vida Tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Nos pequenos detalhes da vida Recorso na escondida And I be rolling, rolling Baby got me open And I did a wrong Although a heart was golden Now I'm living all alone And heart broken Pacing back and forth It's hard to stop smoking Thinking what I shoulda Coulda, woulda did Maybe I shoulda compromised Just a little bit But I was thinking about the present I was way too selfish Trying hard not to call you I just can't help it Girl, you changed me Baby, know it sounds crazy But it's kinda hard To sleep without my baby Picking up and leaving you Like it was all gravy I want you in my life No if, ands, or maybe Rushin' to the phone When I hear your ringtone Hear it when I think of you Like it's your theme song I rap, but she made me Wanna get my scene gone Gotta sit back and wonder How you get them jeans on Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo Enquanto o tempo passa Ainda espero sua resposta Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi Foi, 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 foi E jogue fora o que restou Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi E realmente foi E realmente foi E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Encontre seu caminho Música 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 Música